Bom, agora, já que a gente comeu, né? Fez o wrap, atividade física pra você. Corpo em Movimento, o professor Lucas vai passar uma série de crossfit, mas é um crossfit adaptado pra que você possa fazer na sua casa. Vamos ver? Boa tarde, Lucas! Corpo em Movimento. Oferecimento Clínica Sample. Cirurgia plástica e odontologia estética. Boa tarde, Maíta. Boa tarde, pessoal. Um prazer, me chamo o Lucas. Sou professor de crossfit, tô aqui com a Lívia e com a Fúvia. Hoje nós vamos demonstrar um pouquinho mais sobre o cross pra treinamentos em casa. Nós vamos começar com a parte do aquecimento. Vamos fazer três rounds de três exercícios com 30 segundos de descanso cada série. Primeiro exercício, são 30 polichinelos. Segundo exercício da série, vamos ficar 20 segundos em prancha ventral. E o último da série, vamos executar 10 agachamentos. Pessoal, lembrando que são 30 segundos de descanso entre uma série e outra, tá ok? Agora a gente vai pra primeira parte do treino, que é um treino unhap, 10 minutos. O que que é isso? São 10 minutos executando o maior número possíveis de rounds. Primeiro exercício do round, são 10 saltos com agachamento. Pessoal, segundo exercício da série, são oito abdominais borboletinha, tá? Podem começar, meninas. Sola com sola, mantém a respiração, cada exercício completando uma respiração. Terceiro exercício, são as flexões. Vou passar aqui duas variações, uma mais difícil. Quem conseguir fazer com a ponta dos pés, peito no chão. Quem não conseguir fazer com as pontas dos pés, podem apoiar o joelho no chão. Seis repetições. Cada série. Por último, vamos fechar com quatro burpees. Pessoal, vamos pro segundo bloco do treino, tá? É um treino four time. São cinco rounds em menor tempo possível. O menor tempo que você conseguir completar a série de cinco rounds. Primeiro exercício é o mountain climb. Contrai abdômen, mantém o quadril baixo. Segundo, igual nós fizemos no aquecimento, uma série de dez agachamentos. Voltamos novamente, mas só que agora com dez burpees. Pessoal, pra fechar o último exercício da série, vamos fazer 20 segundos de prancha lateral do lado direito e 20 segundos de prancha lateral do lado esquerdo. Bom, pessoal, é isso. Espero ter ajudado com as dicas. Lembrando que sempre buscando ajuda de profissional, tá ok? Obrigado, Maíta. Até uma próxima. Obrigada mais uma vez pela sua participação, Lucas.